Música 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 Eu tava aqui sonhando com uma modelo linda Chamada Ah, não posso falar. Você mesma que está assistindo o modelo linda catarinense que está nos assistindo. Boa noite, boa noite você, boa noite você também. São 9h45, ou se você estiver na reprise é mais tarde do que isso. Seja bem-vindo ao 15 minutos. Estamos começando agora com logo o e-mail, assim, logo. Tranquilo pra você? Quer após? Parece que sim. Quem cala consente, ó. O e-mail da Michelle G. Oi, Adnê. Queria dar uma sugestão de você fazer uma meta-imitação. Quer dizer, você chama Michelle G e pede pra eu fazer uma meta-imitação. Meta-imitação. Por exemplo, meta-imitação, adorei isso. Imitar o Lula imitando o Silvio Santos. Veja isso. Ou vice-versa. Então vamos fazer o vice e o versa também. Olha, adorei isso. Mande também sua meta-imitação, viu? Então, o Lula imitando o Silvio Santos. Ah, ai, ma oi. Olha aí, rodando. Ih, ih. Olha aqui. Mas olha aqui. Mas olha aqui. Ih, ih. Eu vou falar uma coisa. Eu não vi. A Marisa também não viu. O Palocci não viu. Mas o Renan viu. Então, ma oi, rodando. Aê. Seria assim. E o contrário? O Silvio Santos imitando o Lula, né, cara? Caraca, isso é mais difícil. Mas vamos lá. Vamos imitar o Lula. Vamos imitar o Lula. Vamos nessa. Nunca antes na história desse país, nós tivemos um programa tão bom quanto esse. Eu tô aqui na Granja do Torto. Eu tô aqui na Granja do Torto. O Roque traz a Marisa. Aqui sou o Bernardo. A caravana de São Bernardo. Mande a sua meta imitação. É incrível isso. Caramba, meu pessoal. Tá testando seus limites aí. Que loucura. Uiô! Ai! Vamos lá. Vamos testar o limite. Daiane Schneider, de São Paulo. Gostaria de te ver fazendo um programa falando só dos humoristas. Afinal de contas, você é um deles. Obrigado, Daiane, por me dar esse certificado, viu? Homenagem aos humoristas. É que homenagem aos humoristas eu vou fazer uma coisa totalmente estilo Faustão que eu preparei aqui, que é uma listinha. Vamos mandar um abraço para o Ari Toledo. Também para o Sargento Pincel. O Carlos Moreno. O Nilo do Ratenbum. Ao Paulo Silvino. Aos Cassetas. Ao Lúcio Mauro. Ao Tom Cavalcante. Ao Didi. Ao Dedé. Ao Bando de Fera. Ao Diogo Vilela. O Miguel Falabella. O Guilherme Caran. A Débora Bloch. O Pedro Cardoso. O André Beltrão. A Marieta Severo. Ali. O grande e glorioso Otávio Miller. O louco. Tá aí. É o grande comediante desse país. Faltou mandar um abraço para o grande Andy Kaufman. Andy Kaufman. E por aquele que tem a pinta na cara que é o? Eddie Johnson. Eddie Johnson. Você falou Eddie. Eu falei Eddie Johnson. E falando em Eddie Johnson, eu acho que tem vários tipos de comédia, né? A gente vai falar sobre os tipos de comédia mais pra frente porque agora eu não vou falar disso não. Eu vou falar de comediantes que não sabem que são comediantes. Tipo Severino Cavalcante é um comediante. Tipo, por exemplo, o Collor é um comediante. O senhor se deblatera para o lapatão que é. Caramba, eu tinha um ponto no meu ouvido e achei que era uma catranca já, mas não é não. E também a Maísa é uma comediante que é comediante e não sabe o que é comediante ou sabe, sei lá, não sei. Agora, para as mulheres é difícil fazer comédia, né, cara? Porque... É verdade. Não é que seja difícil. É que é uma profissão mulher policial, né? Difícil, cara. Mas sofre um preconceito ali. Então, pensando nisso, mandar um abraço para as mulheres comediantes. O louco aí, a Claudinha Rodrigues, a Gloriosa Dira Paz, Aracíbal Abaniá, Samanta Chimutis, a Gloriosa Maria Claragueros, Heloísa Pericê... A gente, Heloísa Pericê, Guimarães... Temos também a Gloriosa Ingrid Guimarães, a Catiúcia Canoro... Tô pagando! Temos também a Gloriosa Fabiana Carla... Também Dani Calabresa, Nidiri, o louco... Débora Lan, Luísa Cardoso, Fernanda Torres, Alexandre Arister, Drica Moraes e Guta Stresser... Ô, louco, quem que eu esqueci? Ah, rapaz, você esqueceu da Tina Fey. Tina Fey é um humorista brasileiro fantástico, realmente, é um absurdo. Nos anos 80, tinha o Disque Arito Ledo. E aí está outro tipo de piadistas, outro tipo de comediante, que é o contador de piadas. E o Arito Ledo é um contador de piadas, né, cara? Grande Arito Ledo, que o Arito Ledo é um grande mártir do rock'n'roll. Grande mártir do rock'n'roll. E o Arito Ledo é o seguinte, tinha o Disque Arito Ledo nos anos 80. Você ligava e ouvia uma piadinha. E eu fico pensando, como seria o Disque Adnê? Eu acho que seria mais ou menos assim. Você diz com a palavra e vai ser... Essa música assim. Bem-vindo ao Disque Adnê. Disque 1 para Silvio Santos. 2 para Cid Moreira. 3 para Zé Wilker. Ou 4 para falar com um de nossos atendentes. 2 para... Você selecionou Cid Moreira. Digite 1 para Reggae. 2 para Samba. 3 para... Você digitou Reggae. E sua piada ficou assim. Esse é o Reggae do Cid Moreira. Eu tô ligado, eu não tô de bobeira. Esse é o Reggae do Cid Moreira. Eu tô ligado, eu não tô de bobeira. Você que ligou, você que ligou. Você vai curtir, você vai curtir. Cuidado com esse Reggae. Você dança, mas não treme. Eu vou chamar, eu vou chamar o Mr. M. Oh. É fantástico, Mr. M. É isso aí. É, Mr. M, Mr. M, é meu amigo. O que faz mágica faz sumir e aparecer. Serra as pessoas no meio. Eu sou seu fã. Número 1, eu sou fanático. Essa piada acabou, mas foi fantástico. Ah, rapaz, você vai ficar rico aí com esse esquema aí? Tivemos uma ideia. Alô, galera que está assistindo, pessoal aí da MTV, ali dos altos escalões. Vamos fazer esse projeto? Vamos. Tá ótimo. O Edmuro atende. Fala, vamos lá. Ele é o atendente, né? Gente, ai, o Ivan é meu sócio. Vamos perguntar pra você agora o negócio seguinte. Falando de piada, vou perguntar pra você o seguinte. Querido, você sabe contar piada? Piada? Porque a pessoa coloca o despertador debaixo do travesseiro. Pra acordar em cima da hora. Totalmente sem graça. O que que é marrom por fora, branco por dentro e eu guardo dentro do armário? É uma piada meio ridícula, mas vale a semente. É o coco. É, o coco é meu, guardo onde eu quero. O que que o rato americano disse pro rato português? Camondongo. Sabe como que a loura tira esse risco do olho? Sim, ó. Vou mostrar, mas eu não tenho nada a ver, hein? Ele pegou, chegou em casa, virou pro amigo dele e falou assim, cara, o bandido agora me surpreendeu. O que aconteceu? Falou pra mim. Ou você dá o bumbum ou morre. E você, o que que fez? Ué, tô aqui. É, com o clão de Deus, sabe dois babidinhas, né? Joker Man. Joker Man. Tá aí. Eu adoro essas piadinhas, assim, meio comum, sabe, de ponto verde, ponto amarelo, que dá pra fazer qualquer coisa, meu. Eu adorei a crítica do coco lá. Porque é tipo isso, né? Que abo, que abo, meu querido? Você sabe o que que são dois pontinhos verdes num fundo vermelho? Fala aí, Joker Man. Duas ervilhas num vulcão em erupção. É. Não, qualquer coisa, qualquer coisa. O que que é um ponto amarelo no fundo branco? Fala aí, Joker Man. É um pedaço de milho na Sibéria. É. Realmente não tem a menor graça. Vamos parar o intervalo e pensar piadas melhores do que essa, hein?